Com o aumento das ciclofaixas e ciclovias na cidade, esse espaço reservado para o modal também exige dos outros motoristas e pedestres novos hábitos. Em 2019, o número de infrações registradas nas faixas exclusivas para ciclistas chegou perto de 7 mil. A boa notícia é que este ano houve redução. Essa redução em relação à infração de transitar sobre a ciclofaixa ou ciclovia, ela foi de mais de 50%. Os acidentes envolvendo ciclistas também registraram queda em Fortaleza. A AMC divulgou que foram 298 ocorrências no primeiro semestre. Esse resultado é 33% inferior ao registrado no ano passado. Apesar da diminuição considerável no número de infrações envolvendo motoristas e ciclofaixas, ciclovias, esse foi só mais um reflexo do isolamento social que fez com que o trânsito diminuísse drasticamente aqui na capital. Mas se a gente for parar para pensar, já há uma mudança de mentalidade nos motoristas que agora passam a respeitar mais esse espaço que é reservado especialmente para os ciclistas. Houve uma mudança de cultura na cidade nos últimos anos. A infraestrutura cicloviária mudou o comportamento, porque as pessoas respeitam mais o ciclista, porque existe a infraestrutura dele. Então há naturalmente um respeito maior para esse usuário. Já são mais de 300 quilômetros de ciclofaixas em Fortaleza. De fato, um espaço necessário e que precisa ser respeitado pelos condutores de outros meios de transporte. O ato de transitar sobre a ciclofaixa é uma infração muito grave, gravíssima. É uma infração de sete pontos na habilitação e R$ 880,00 o valor dela, R$ 880,14. E o ato de estacionar sobre a ciclofaixa ou ciclovia, que é uma infração grave, cinco pontos. E esses dois tipos, eles estão tipificados hoje. Com o ajuste dessa legislação, a gente vai até surgir um novo tipo, que é o parar sobre a ciclofaixa. Com o ajuste dessa legislação, a gente vai até surgir um novo tipo, que é um novo tipo, que é um novo tipo.